Terminologia Parlamentar Requerimentos Os requerimentos são pedidos dirigidos à mesa da Assembleia respeitantes ao processo de apresentação, discussão e votação de qualquer assunto ou ao funcionamento de reunião. Os requerimentos podem ser formulados por escrito ou oralmente e sendo admitidos. Serão imediatamente votados, sem discussão ou lugar a pedidos de esclarecimento ou declarações de voto.